Olá, crianças! Boa tarde! Como você está? Eu estou bem. E você? Com o que iniciam algumas palavras em inglês. E no final, eu vou ensinar uma música muito legal que vai ajudar vocês a gravarem o alfabeto em inglês aqui na cabeça. Let's go! Então, aqui, nós vamos começar bem simples, bem fácil, com o alfabeto pedacinho por pedacinho, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui A, B, C, D e F, tá? E as palavras, A de Apple, B de B, C de Cloud, D de Door, E de Ear, F de Fish. Difícil? Não, muito fácil, né? Vamos lá. G, H, I, J, K, L, N, certo? G de Glass, H de House, mesmo começando com H, o som é como se fosse um R, tá? House. I, Ice Cream, J, Jacket, K, Kite, L, Lion, M, Mouse. Depois, N, O, P, Q, R, S, T, N de Nose, O de Orange, P de Pencil, Q de Queen, Ruler, R de Ruler, S, Snail, T, Tree. Mas, ó, esse Tree é diferente, não é Tree de Três, tá? É parecido, mas muda uma coisinha. U, V, W, X, Y. Z, U de Umbrella, V de Face, W de Whale, X de X-Ray, Y de Yoyo e Z de Zebra. E aí, agora, eu vou ensinar a música muito fácil. Talvez vocês até já tenham escutado, certo? Vou soltar aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. A gente vai fazer de novo, pra aguardar aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Viu como é fácil? Muito tranquilo. Professora, mas tem algumas palavras que começam com aquela letra, mas o som é diferente. Em inglês, isso acontece muito. E como é que a gente vai aprender? Estudando. Estudando o alfabeto. E por isso que eu ensinei essa música, que aí fica mais fácil de vocês lembrarem. Tá certo? E como atividade pra gente praticar isso que vocês viram a cara, amaram de ver no vídeo, vocês vão fazer as páginas de 29 e 30 do livro. Pega o seu livro que eu vou explicar as questões, tá bom? Então, vamos lá. Na página 29, a gente tem... A gente tem aí as figuras. E aí vocês têm que marcar qual é o nome dessa figura. Já que é dessas que a gente aprendeu agora no vídeo. Muito fácil. E lá na página 30, tem um caça-palavras, certo? Vocês vão procurar essas palavras. E depois vocês vão completar as palavras de baixo com a letra que está faltando, certo? Todos são a primeira letra. Então, é muito fácil. Porque a gente acabou de ver, certo? Ok. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, Pede pro papai, pra mamãe, pra mandar uma mensagem pra mim. Que a teacher ajuda, ok? Bye, bye. See you next class.